Olá, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje de nosso TJ Regional. A neurisma cerebral deixa a liderança do Cristo vivo em coma no Regional. Apresentador do SBT Altamira, encontrado morto, é enterrado em Tucuruí. Celebração dos 199 anos da Polícia Militar. Estes são os destaques de hoje de nosso TJ Regional, que já está no ar. Famíliares, amigos, fãs, dão o último adeus ao apresentador, Lubrasil. O sepultamento aconteceu hoje em Tucuruí. O corpo do apresentador, Lubrasil, foi sepultado na manhã desta quinta-feira no cemitério Jardim da Saudade, aqui em Tucuruí. A despedida ficou marcada por muitas homenagens. Para a gente é um golpe muito grande, uma dor muito grande, porque a gente nunca planeja se despedir de alguém. Mesmo que a gente saiba que um dia a gente vai chegar, que a morte vai vir para todos nós. Mas a gente nunca está preparado para receber tudo isso. Principalmente porque a Luciana é uma pessoa muito querida, muito amada por toda a família. Está todo mundo triste, muito triste. Principalmente porque chega o momento em que nós vamos precisar nos despedir. E aí agora esse é o momento em que está todo mundo, muito ontem, a chegada do corpo dele ontem foi muito triste, desesperadora. E agora é o momento em que o desespero começa a bater de novo, em que nós sabemos que nós vamos nos despedir dele. Familiares, amigos e fãs deram o último adeus ao apresentador no Brasil. E também buscam resposta para mais este crime bárbaro. Estamos cobrando, estamos pedindo para que toda a polícia de Altamira, para que todas as investigações elas continuem, para que sejam investigadas todas as suspeitas, porque nós queremos uma resposta. O Luciano é uma pessoa que nós nunca sabemos de algum inimigo que ele tivesse. O Luciano sempre foi uma pessoa cheia de amigos, então nós queremos uma resposta. Por que, quem foi e assim, entregamos nas mãos de Deus e da justiça para que a justiça seja feita. O corpo do apresentador foi encontrado em estado de decomposição na tarde da última terça-feira, dentro da casa onde ele morava em Altamira. Ele saiu sem destino, só que ele encontrou algo muito importante na vida, entendeu? E encontrou, se realizou, era a paixão da vida dele, era ser repórter, era ser conhecido. E ele conseguiu realizar. Ele saiu desacreditado de Tucuruí e conseguiu o objetivo, né? Infelizmente, por violência, foi interrompido. Infelizmente, só que eu acredito que, de acordo com Deus, fez tudo o que tinha para ser feito na vida dele, realizado o que tinha de ser realizado no momento certo, na hora certa. Um policial militar é baleado em Breu Branco. A repórter Rosa Macedo traz outras informações. De acordo com a Coronel Ana Laura, um policial militar foi baleado quando estava perseguindo dois suspeitos de praticar roubos por volta das 11h30 da noite desta quarta-feira, em Breu Branco. Ontem, estava de serviço o cabo Rodrigo, estava de motorista da VTR, e eles foram acionados por dois cidadãos que teriam sido assaltados por dois elementos de uma brocha preta, sem placa. E começou a condução, o acompanhamento para identificar. Fizeram uma visualização e continuaram a tentar o cerco. Em determinado momento, quando eles se aproximaram dessa moto, o Carona disparou dois tiros, e os quais pegaram no maxilar e ficou alojado no nosso policial. Ele foi conduzido de Breu Branco, regional aqui de Tucuruí, onde agora de manhã passou por um procedimento. Encontra-se fora de Perico. Já tem a identificação desses suspeitos? Ainda não. Nossas guarnições ficaram até 6h20 da manhã, desde ontem até agora, e continuaram o cerco, porque entraram no mato. Essa foi a nossa última informação. E nesse momento, nós não temos nem identificação também, que era de noite, estava escuro. E o próprio Rodrigo também não sabe identificar que estava escuro. Coronel, é fundamental, se a população tiver alguma informação, é denunciar a polícia. Denunciar a polícia, não precisa se identificar, ou então alguma filmagem, alguma câmera que ficasse próxima ao local. Qualquer coisa vai ajudar a gente a ter investigação. Lamentável, mas essa situação de violência. Lamentável, né, como a senhora pode falar, generalizada. Mas a gente, com o nosso serviço diário, nossa função é o ostensivo e coibir tais atitudes. Vamos conferir as ofertas de hoje através da campanha de aniversário do Armazém Paraíba. As dicas estão imperdíveis para quem quer acertar nas compras e ainda economizar aqui no Armazém Paraíba com a campanha de aniversário Nosso Presente é Você. E hoje vamos destacar os principais produtos com preços promocionais dos departamentos de imóveis e eletrodomésticos. Isso aí, o Armazém Paraíba continua com a promoção de aniversário do Armazém Paraíba. Para você economizar, para você comprar barato mesmo, venha para o Armazém Paraíba e aproveite. Olha, hoje você encontra no Armazém Paraíba sanduicheira mais gril por apenas R$ 39,90. Também você vai encontrar ferro de passar roupa por apenas R$ 39,90. Olha, você vai encontrar também ventiladores 30 centímetros a partir de R$ 59,90. E você procura aquele liquidificador para você fazer aquele suco gostoso. Olha, no Armazém Paraíba você vai encontrar por apenas R$ 59,90. Muitas ofertas no Armazém Paraíba em todos os setores. Olha, você também vai encontrar aqui no Armazém Paraíba antena parabólica por apenas R$ 319,00. É isso mesmo, R$ 319,00. E você também vai encontrar aqui no Armazém Paraíba TV a partir de R$ 699,00. E você procura também aqui no Armazém Paraíba aquele forno elétrico. Olha, você encontra forno elétrico 32 litros a partir de R$ 199,00. Muitas ofertas, muito preço baixo aqui no Armazém Paraíba. É só você vir no Armazém Paraíba e aproveitar. Lembrando que nos departamentos de tecidos, confecções e calçados também tem ofertas. Confira as principais novidades do setor de tecnologia, que dispõe de diversos produtos, como notebooks e aparelhos celulares. No setor de tecnologia, você vai encontrar os melhores celulares com muitas ofertas. Olha, você vai encontrar aparelhos celulares a partir de R$ 99,00. Também você encontra aqui no Armazém Paraíba J1 Mini por apenas R$ 599,00. É isso mesmo, R$ 599,00. Muitas ofertas, muito preço baixo em vários, em todos os setores aqui para você economizar. É só você vir no Armazém Paraíba e aproveitar esse mês de aniversário do Armazém Paraíba. Em Tucuruí foi realizada uma solenidade militar em comemoração aos 199 anos da criação do PMPA, a Polícia Militar do Estado do Pará. A solenidade militar em comemoração aos 199 anos de criação da Polícia Militar do Estado do Pará, aconteceu na noite desta quarta-feira, nas escadarias da Santo Antônio, em Tucuruí. São 199 anos da Corporação de Fontura, nossa Polícia Militar que está dia a dia para manter a ordem pública. Então é com muita emoção que nós nos reunimos para comemorar essa data. A abertura ficou marcada com leitura bíblica e oração. Não somente um obrigado por tudo que o senhor já fez pela nossa instituição, a Quinto Curuí. E também com a canção da Polícia Militar do Estado do Pará. O evento reuniu militares, familiares e convidados e policiais militares que foram transferidos para a reserva renumerada que foram homenageados. As nossas homenagens prestadas aos policiais militares. 30 anos de serviços prestados à Corporação Polícia Militar. Durante a solenidade, os militares receberam luvas e divisas correspondentes aos seus novos postos e graduações. Para nós é uma data muito importante alcançar essa nova divisa, agora com mais responsabilidade dentro da tropa, divisa de cabo. Eu confesso que estou muito feliz, tanto eu como a minha família inteira, por essa conquista. E para nós militares é sempre um grande privilégio poder receber essas divisas e a cada promoção. Olha, até ontem eu era soldado, hoje já sou cabo da Polícia Militar. Então, para nós é um motivo de muita satisfação e alegria. Na ocasião, também foram entregues aos policiais militares medalhas da Ordem Coronel Fontoura. É muito importante por motivação profissional. Hoje nós temos 84 policiais promovidos e 10 policiais agraciados com medalhas. Aqueles policiais que se destacaram entre os nossos policiais de trabalho no dia a dia. Essa promoção que não só os policiais que são agraciados, e sim os familiares, né? E isso nos dá um estímulo do policial militar junto ao serviço, à comunidade. Dona Francisca Mãe do Sargento Ailton, um dos agraciados, ressalta que este é um momento especial. Estou feliz, graças a Deus ele conseguiu, com muito esforço ele conseguiu. E a polícia no Pará e no Brasil está de parabéns, né? São 199 anos de criação da Corporação de Fontoura. O dia 25 de setembro é considerado o dia do soldado paraense. Estamos caminhando aí, né, para 200 anos. E nós temos os nossos altos e baixos, né, da nossa sociedade aí, do nosso serviço. Uma missão árdua que a polícia militar exerce, tendo da sociedade, mas de suma importância. Nós somos o patrimônio da comunidade. E a polícia militar está aí para servir e proteger sempre. A polícia militar do estado do Pará tem por função primordial o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública em todo o estado paraense. E aqui em Tucuruí, a instituição está representada através do CPR-4 e do 13º Batalhão da Polícia Militar. Parabéns aos nossos militares. Liderança do Cristo Vive sofre aneurisma cerebral e está em estado de coma no hospital regional. Muitas pessoas acompanham em frente ao pronto-socorro o estado de saúde de Wilton Souza, popularmente conhecido como Fogoiô. De acordo com informações de familiares e amigos, o líder comunitário do Residencial Cristo Vive sofreu um aneurisma cerebral e permanece internado no hospital regional de Tucuruí em coma induzido. Ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, ele deu entrada na UPA com sinal de dor de cabeça. Pressão alta estava de 16 por 10 e é onde teve uma venda em seguida, teve uma convulsão e é onde foi levado para o regional por volta de umas 10 e meia para 11 horas da noite. Então, agora a gente soube que deu um aneurisma. Desde ontem a gente sabe disso aí, é um aneurisma cerebral. Onde o estado dele é crítico, é grave e é complicado. Hoje é só um milagre na vida do meu amigo. Esperamos em Deus que Deus vai fazer o milagre acontecer, a vida dele vir à tona de volta. E criamos em Deus que ele pode todas as coisas, Rosa. E isso aí está provado que é a luta do Cristo Vive. É onde meu amigo teve desgaste psicológico, físico, mental, né? Um aneurisma cerebral, ela não dá assim, de momento assim não, Rosa. Tem que ter um estresse. E foi comprovado também estresse. Estresse em prol do Cristo Vive. Aonde a gente vive lá dentro, chamando por socorro, chamando pelas autoridades. A maior preocupação do Fogoió era retirar daquele povo lá dentro do Cristo Vive. Era a maior preocupação. Ele se estressava, tomava atitude, às vezes até indevida, afrontando o que seja. Mas era preocupado com a estadia daquele povo, com o bem-estar daquele povo. Que ele tanto sonhou em deixar ali dentro, ali, que seja feita aquela obra lá dentro com aquele povo. Está aí, para a justiça ver o que aconteceu com o nosso amigo. Estresse, estresse, Rosa. Preocupação. Muita gente está acompanhando o caso aqui no hospital, né? De qual forma que a população pode ajudar? Orações. Orem. Orem para o nosso amigo. É o que nós precisamos, é que ele ore. Que a população ore, se mobilize em orações, porque a oração do justo surte seus efeitos. Então, ou seja, criamos que Deus pode fazer o milagre e Ele irá fazer em nome de Jesus. Porque nós pedimos e clamamos a Ele por a vitória do Fogoió. Até o fechamento desta edição, não tínhamos outras informações acerca do estado de saúde do William Fogoió. O que nós desejamos é que ele possa ter um pronto reestabelecimento. Assim, nós vamos encerrando mais esta edição do nosso PJ Regional. Agradecendo a você pela audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se assim Deus nos permite. Agradecendo a você pela audiência e a toda a nossa equipe.